E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Heavy Truck Simulator, mano eu vou jogar no PC, vamos lá então, partiu, vamos pegar uma carga, já tem uma carga ali, mano, deixa eu mostrar meu caminhão pra vocês aqui, vou mudar a câmera, muda, isso, cara, esse é meu caminhão, vamos lá então galera, vamos aqui dentro do caminhão, você que está chegando agora se inscreva no meu canal, quem quiser, quem quiser mais vídeos de Heavy Truck Simulator é só deixar o like aí, beleza? Vamos lá então, partiu, vamos embora. Opa, deixa eu tirar aqui o freio de mão, muito bem, agora sim, vambora. Galera, eu não consegui configurar o volante, não sei como que faz isso, não sei mesmo, cara. Vamos aqui pegar a carga aqui, opa, calma, calma. No YouTube não tem nenhum vídeo ensinando como você configura o volante, então, descafedeu-se, mano. Vamos ver aqui uma carga legal, eu tenho aqui Maringá, canos e conexões. Esse aqui é o valor, né, 5.490, é isso? Cara, vamos ver aqui, vamos pra onde aqui, galera? Vamos para, pegar pra Maringá, destino Maringá. A carga é essa aqui? É essa aqui que é a carga? Poxa, eu estou mais perdido do que... Do que Urubu, não... Vamos lá, acho que é essa daqui, mano. Vamos dar um... Só que eu não tenho nem espelho, nem o espelho para poder olhar aqui, mano. Muita gente ficou me pedindo, pô, Luan, Thyser Heavy Trucker, Heavy Trucker. Porra, como é que eu vou saber que... Ah... Agora vamos dar ré aqui. Nossa, estou todo errado aqui, mano. Nossa, mano. Nossa. Acho que é aqui, não é aqui? Aê, garoto! Tá vendo? Rapaz, aqui tem motorista, mano. Aqui tem motorista. Ai, 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 ai. Vamos lá, então. Beleza. Nossa, eu achei que eu ia passar vergonha aqui, cara. Mas até que não. Aqui eu estou usando o mouse aqui, para poder dirigir. Deixa eu me adaptar aqui, galera. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai tranquilo. Vamos lá, né? Quantas horas para chegar lá, mano? Eu nem sei. Cara. E aí, agora a gente vai de boa, mano. Vamos de boa. Eu tirei do prumo ali. Porque eu fui mexer aqui, fiquei embabacado aqui, mano. Aí saiu do prumo. Mas agora ficou tranquilo. Agora dá para a gente ir. Bora para Maringá. Heavy Truck Simulator. Ai, ai, ai. Caraca, a sensibilidade é muito... Cara, a sensibilidade é muito... Caraca, é muito estranho, mano. Caraca, velho. Caraca. Vamos lá. Nossa, que desastre, cara. Que desastre. A sensibilidade, mano. Do... Do jogo. Beleza, 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 beleza. E querer tirar onda naquela hora? É, galera. O jogo que é para Android é complicado mesmo. E você não vê quase, assim, vídeo nenhum mostrando como jogar, né? Calma aí, galera. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá no prumo aqui, cara. Saiu um pouco. Saiu um pouco. Aqui tem que ser só um toquinho de nada, mano. Aqui tem que ser só um toquinho de nada, mano. se não ser se você faz merda aqui olha quase perdendo o posto e será que vai demorar pra caramba chegar de boa de boa tranquilo aqui cara tô pegando a manha o estilo maringá essas viagens será que vai demorar muito a gente reduz um pouco a gente fazer uma curva legal aqui né galera não bora fazer ele também não subidinha de boa não tá funcionando o espelho ali o retrovisor cara ai caramba tem um bicho me mordendo aqui poxa logo agora mano que eu tô jogando deixa pra me picar depois cacete escrito miserável agora tudo tá me picando aqui agora deixa ele vai se dar mal comigo pegar o sbp calma aí galera tem um bicho aqui mas vamos lá vamos lá vamos aqui tranquilo poxa vida mano vamos lá galera vamos lá aqui de boa de boa tranquilo os mosquitos me deixarem jogar né não sei quanto tempo falta pra chegar lá acho que falta muito porque esse mapa eu já joguei no celular e realmente demora pra caraca mano demora muito demora pra chegar às vezes e no volante ai 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 tem alguma coisa me mantendo aqui bora 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 vamos lá galera vamos lá que tá chegando eu acho que deixa eu ver seguindo o mapa Trading eu tô jogando o PC eu ii caramba pedaça pedaça Vamos lá, pedagem, mano E agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Ah, descontou, descontou, tranquilão Descontou ali, tô pegando a manha, galera Tô pegando a manha, aos poucos a gente vai aprendendo Aí, carregou um novo cenário agora Esse é o outro, calma aí, deixa eu só ver aqui Ai, caramba, vamos lá Vamos lá Vamos embora, galera Carregou agora o novo cenário aqui Vamos embora Se quiser tranquilo, vamos embora, sai aqui Quanto cenários aqui, cara Maringá, mano, será que é muito longe? Deve ser, porque eu peguei a carga Mais cara, mano A mais cara, com certeza, é a mais longe Vamos lá Galera, eu vou trazer Eu vou trazer jogos Android também Opa Cheguei tomando mudo Ah, pego no volante Calma, 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 calma Quase que eu bordo Eu não tô acostumado com esse jogo, galera E aí, por que você tá virando tudo pra lá? Mano, não sobe na calçada Sabe da calçada, velho Era só o posto naquela hora ali Não era pra eu Vai, vai bom, vambora Agora voltar aqui Aê, garoto Vai, 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 vai Muito bem Oh, viagem longa, mano Era só o posto Passeio agora em Curitiba Bom, espere que não demore muito, né, galera Já só um Já tá demorando um pouco Caraca, caraca, mano Caraca, mano Bugou, bugou aqui pra mim o volante Vambora Cara, eu não sei como é que faz Eu não sei como é que faz pra Pra botar no No voalote G-27 Eu não sei, cara Não tem ninguém ensinando no YouTube, cara Ninguém Maringá Opa, tá chegando Maringá, Maringá, Maringá Virando pra cá Maringá virando pra cá Vamos lá Maringá virando pra cá Tá chegando, tá chegando Eu não vou nem ligar a seta Nem nada, mano Vambora Maringá tá chegando Desculpem pelo O jogo, galera Saiu dos quadros aí Eu tô gravando por um Sistema aqui E saiu dos quadros aqui Vocês tão vendo que O número da grana que eu tenho Tá um pouco apagado Tá meio cortado Mas é assim mesmo, galera Primeira Gameplay aqui Opa, pedágio Verdade Verdade Muito bem Tô jogando com o emulador Vamos lá Devagarzinho Devo tá chegando em Maringá Ai, cara Vai mexer na câmera aí Vambora Vambora atirar aqui Senário bonito, né, galera É simples, mas é bem bonito Não é feio não, cara Cara Esse jogo aqui Jogar no celular Não dá, mano Primeiro que o celular Esquenta pra caraca, mano O celular esquenta muito O meu celular É um celular de vidro É o celular Sonic Spira Z2 Pra jogar isso aqui, mano Não dá Eu tentei uma vez, mas Não deu muito certo, galera Viaduto Viaduto Opa, opa, opa Devagar Que tá vindo um caminhão ali Não quero Causar nenhum acidente aqui, mano Vamos lá Poxa É demorado, né, mano É muito demorado isso Caraca Vou demorar quantos dias Pra chegar lá Dez Porra Deixa eu ligar o farol É Vamos lá Já peguei a manha já, galera Peguei a manha Tô de boa agora Caminhão aqui Só anda 66 km Não anda mais que isso Condição da carga 84% E a parra O diesel tá acabando Tá pegando em bala Tá pegando em bala Eu só acho que demora muito pra chegar Eu acho que Celular, mano Celular já era Evita eu pego a carga Mas De menos valor Opa Ih, ainda vou ter que descansar também Ainda tem isso Tô chegando A produção vai editar aí, galera A produção vai editar Porque senão não dá, mano Tá chegando? Não Não Tem muito chão ainda pela frente Tem muito chão ainda, cara A produção é isso aqui É Euro Truck Tá pensando que é American Truck Simulator Não, rapaz Isso aqui é Heavy Truck É Heavy Já viu, mano Você vai ficar aí até amanhã jogando Vamos lá Até agora Até agora nada de chegar, mano Truck Stop Olha o posto ali, cara Ah, mano Que zerro ela Ainda tomei uma multa ainda, cara Que bosta Deve ter parado ali Pra abastecer, cara Agora já era, mano Agora eu vou ficar na pista Ai, o volante aqui, mano Tô perdendo A direção Aqui também tá tudo escuro Tem como botar farol alto aqui Também Essa viagem nunca acaba Também, mano Calma aí, deixa eu ver se eu Tem como não, galera Não tem como botar farol alto Tô chegando Opa Cheguei Caraca, mano Até que enfim Maringar aqui, ó Passa direto Não, calma 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 Muita calma nessa hora Até que enfim, mano Ai, ai Isso Estraga Estraga a carga, mano Isso Só porque eu cheguei Calma aí Calma aí Que eu tô meio doidão Aqui com o volante Beleza Adaptação, galera Adaptação Você tem que se adaptar Aí A firma É ali A firma É aqui, mano Cheguei Opa 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 Calma aí Ah, mano Agora que me lasquei Ah, não A entrada é ali Tô certeza que é ali, mano A entrada é aqui Porque aquela setinha ali Ela é muito grande A entrada é aqui Não Ali, ali, ali Tem uma parada ali Ah, mano Agora eu vou ter que estacionar É isso? Ah, para Fala sério, mano Vou ter que estacionar Isso aqui ainda Não posso parar aqui, não? Ah, posso pular Então eu cheguei, galera Cheguei Uh, bora pular aqui Ah, até que enfim, mano Resultado Valor da frete Tá bom Tá bom Beleza Resultados Danos na carga Deu 21% Tá bom Beleza E é isso aí, galera Esse é o Heavy Truck Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Gostou do jogo? Você acha que eu tenho que trazer mais Heavy Truck? Então deixa o like E coloque nos comentários também Valeu Um abraço E até a próxima Valeu Fui